Música Estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo Estou comemorando o 12º aniversário da Capelania, o CNCG Estou aqui ao lado do pastor Eli, que foi homenageado Também discursou aqui, falou alguma coisa Eu queria ouvir a sua palavra sobre Capelania Eu dou glória a Deus Porque capelania é ser igreja Capelania é servir A sociedade, ao carente, ao necessitado Eu estou feliz Acho que esse ministério Tem de aproximar as igrejas De uma ação mais parecida Com o jeitinho de Jesus Que veio para servir Valeu muito Obrigado Getúlio, querido Obrigado Obrigado Obrigado